Tá filmando, seduz ele. Ele não tá nem... Vai, com mais vontade. Olha pra mim! Eeeeeee! O que que faltou foi só um beijo. Tem que todo mundo dar um ui. Esse é a Paline, a Sensual. Essa é a de aqui, tá preta. Karen, é bonita. Bianca, a garota do Drift. Dá um beijinho, por favor. Ficou 40 reais. Marcos, o garoto... O garoto... O garoto... O que tá acontecendo? A boca usa o contrário. Ficou 40 reais? Brinca. E ficou por isso mesmo, o garoto... O garoto... Três pontinhos. Lucas. Olha a cara do Lucas. E a cara da menina ali? Nossa, a menina dançando, você viu a cara? Ela... 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 Ela...